Infelizmente, a nossa cidade acordou mais triste hoje, né? Com a notícia do falecimento do prefeito Bruno Covas na manhã do domingo, vítima de um câncer que inicialmente começou no intestino, né? Ele enfrentava esse câncer já há muito tempo. E no dia 2 de maio, ele foi internado pela última vez no hospital Ciri Libanês. E ele se licenciou do cargo também. A gente preparou um VT especial para essa ocasião e a gente já volta para conversar sobre esse assunto aqui no estúdio. Pode rodar. A confirmação da morte foi ainda pela manhã. O boletim médico do hospital Ciri Libanês estimou que Bruno Covas faleceu às 8h20 deste domingo. O velório foi na prefeitura. O filho Tomás, de 15 anos, se emocionou. A cerimônia foi reservada para poucos amigos e familiares para evitar aglomerações. Mas na frente do prédio, no viaduto do Chá, muitas pessoas queriam fazer homenagens com o cartazes e a bandeira dos santos, time do coração de Covas. O caixão saiu em carro aberto dos bombeiros sob aplausos e balões brancos soltos no céu. A despedida do paulistano foi no cortejo pelas ruas do centro. A Avenida Paulista parou para ver o funeral. Bandeiras da eleição passada e com a música usada na campanha que falava em força, foco e fé. O sepultamento foi em Santos, cidade natal do prefeito. E no mesmo cemitério onde o avô, o ex-governador Mário Covas, foi enterrado há 20 anos, também vítima de um câncer. Bruno Covas estava na política desde muito cedo, por influência do avô. Sempre esteve no PSDB e era apontado por várias lideranças como um nome forte na nova geração de políticos. Foi o prefeito eleito mais jovem de São Paulo e também o primeiro a morrer durante o mandato. Bruno Covas tinha 41 anos e lutava contra um câncer no sistema digestivo desde 2019. Mesmo em tratamento, no ano passado, disputou as eleições municipais e levou no segundo turno contra Guilherme Boulos do PSOL. A prioridade na nossa administração está colocada. Contribuir para diminuir as desigualdades sociais no nosso município e melhorar a qualidade de vida de quem vive aqui. Isso exige sensibilidade social e sentido de urgência. Nossa cidade é enorme e suas demandas maiores ainda. Nas redes sociais, Guilherme Boulos lamentou a morte do prefeito e elogiou a convivência franca e democrática com Bruno Covas. Quem assume agora é Ricardo Nunes, do MDB. Vereador por duas vezes na capital, durante a campanha ele precisou responder sobre denúncias de corrupção e violência doméstica. Sempre negou. Apontado como conservador, ficou conhecido pela defesa de anistia de templos religiosos e por tentar barrar qualquer menção a termos de gênero no ensino municipal. A morte de Bruno Covas teve grande repercussão nas redes sociais. Mensagens de solidariedade de políticos de partidos de oposição ao PSDB, como o presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula do PT. O governador João Dória, que se elegeu a prefeito de São Paulo com Bruno Covas como vice em 2016, lamentou a perda do amigo e escreveu que ele será um eterno exemplo. Sensível, amoroso, equilibrado, determinado, defensor da democracia, do direito e da liberdade. Bruno, você vai fazer muita falta. Que Deus tenha você ao lado de Mário Covas, seu avô. E que você abençoe a cidade que você dirigiu e o país que você tanto amou. Muito triste, realmente, né, Leãozinho? Afinal de contas, o segundo mandato dele praticamente acabou de começar, né? Não teve muita oportunidade de fazer pela cidade. Muito novo, 41 anos, realmente é muito novo. E um filho de 15 anos, que aliás, cortou o coração de todo mundo, né, ver aquela cena. Que imagem triste, não realmente me devastou ontem essa imagem. Aliás, foi um final de semana muito difícil, de muitas perdas, perdas importantes. Antes, vamos falar sobre todas logo mais. Mas antes, a gente tem mais informações sobre o enterro e outras manifestações de pessoas próximas ao prefeito falecido, né, Leão? Exatamente, já, já. Então, vamos fazer aí... Bom, o corpo do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi revelado na tarde de ontem, como vocês sabem, na sede da prefeitura de São Paulo, no viaduto do Chá, na região central da cidade, né? Após o velório, o filho Tomás ajudou a carregar o caixão até o carro do corpo de bombeiros para o cortejo pelas ruas de São Paulo, sentido Santos, né, litoral de São Paulo, local do enterro. Por volta das 18h30, em cerimônia restrita à família, no cemitério do Paquetá, onde foi sepultado também o corpo de Mário Covas, o avô dele, né, ex-governador de São Paulo e avô dele. Familiares fizeram suas últimas homenagens ao prefeito de São Paulo, né? O Luciano Huck escreveu... Que tristeza, a cidade de São Paulo está de luto. O prefeito Bruno Covas partiu. Cedo demais. Fica o exemplo de um gestor moderno que fez política com espírito público e responsabilidade. O ator Tami Miranda acaba de ser informado do falecimento do prefeito Bruno Covas, que lutou bravamente contra um câncer desde 2019. Que Deus possa confortar o coração de familiares e amigos e cuidar do seu pequeno. A cantora Fafá de Belém compartilhou uma foto de Covas no Instagram com a legenda Guerreiro menino, lutou com transparência contra essa maldita doença. Descansa. O ator Marcelo Médici elogiou a atuação na política. Triste pelo ser humano, pela família, pelo filho e pelo homem político. É isso. Todos, né? Várias pessoas que tiveram mais contato com ele e que realmente estão arrasadas, né? Muito triste. Divergências políticas à parte, eu acho que nesse momento fica sempre a questão humana em primeiro lugar, tanto que a gente vê com muita humbridade, né? Pessoas de outros partidos colocando aí o seu pesar em cima dessa situação, acima de qualquer crítica com relação... Porque aí é o humano que vem na frente, né? Exatamente. É o que precisa vir, né? É o que precisa deixar como mensagem num momento tão triste como esse para toda a cidade de São Paulo, né? É, nesse sentido, é até bom que fique esse exemplo, porque há uma guerra... Porque muitas vezes a polaridade não vê limites, né? É, a polarização tola, né? É. Bom, falar da nossa também querida Eva Vilma, que teve velório e sepultamento restrito aqui em São Paulo, né? O corpo da atriz Eva Vilma foi velado e sepultado em cerimônia restrita, realizada ontem aqui em São Paulo e somente familiares compareceram ao velório, né? Eva Vilma tinha 87 anos e morreu em decorrência de câncer no ovário. Ela estava internada no Hospital Israelita Albert Einstein desde o dia 15 de abril, mesmo internada, a artista trabalhou. Ela chegou a gravar uma narração para o filme As Aparecidas, três dias após a sua internação. Quem tem a arte na veia sabe que o show tem que continuar. O trabalho é vida, escreveu a equipe da atriz, né? Eu queria só falar da Eva, que eu tive uma passagem com ela muito importante. Eu fui uma vez entrevistar a Irene Ravach, quando elas faziam a viagem juntas. E na hora que eu cheguei no estúdio, elas estavam fazendo uma cena que era muito importante na novela, que era a cena que a irmã volta, né? Que ela volta para falar com a irmã. E foi uma cena tão comovente que o estúdio inteiro, me lembro muito bem lá no Sumaré, o estúdio inteiro parou para aplaudir quando acabou a cena. Olha, que coisa linda. E aí eu lembro que a Eva virou e falou assim, posso ver a cena? E ela viu, e aí ela falou assim, vamos gravar de novo? Todo mundo ficou assim, né? Aí ela falou assim, é que aquela poltrona marrom, nunca vou esquecer isso. E escureceu muito a cena. Vamos tirar ela dali, que aí vai ficar melhor a luz e vai ficar mais bonita a cena. Foi lá, tiraram, mexeram na poltrona, ela fez de novo com a mesma emoção, as duas com a mesma emoção. Ela e a Irene são duas grandes atrizes. E ela fez de novo e foi aplaudida mais ainda no final, porque ficou com a mesma emoção, entendeu? E isso me marcou muito, né? E eu estava esperando para entrevistar a Irene e comecei a chorar ali no estúdio. Então, isso me marcou muito. Na minha opinião, uma das maiores atrizes de televisão, especificamente de televisão. Ela era de teatro, ela era de cinema, maravilhosa. Ela também era do teatro, né? Ela também fez obras incríveis também. Vi muitas vezes no teatro, mas na televisão ela era imbatível. Ela, Regina Duarte, Rosa Maria Murtinho, são algumas atrizes que são atrizes de televisão especificamente, né? Que ficaram muito marcadas também por personagens, assim, impecáveis que fizeram na carreira, né? Fez todas, fez Ruth Raquel, né? Mulher de Areia. Fez a Jô, né? A Barbazul. Fez também a maravilhosa Dinah, né? De A Viagem, né? E, enfim, fez só coisas lindas. Nos deu muitas emoções. É muito triste. Seja como vilão, como mocinha, ela sempre entregou muito, né? Sempre muito, né? E o filho da Eva Vilma, o John Herbert Jr., que é músico, né? Desabafou após a morte da atriz. Exemplo de grandeza. Eu achei tão interessante o que ele falou. John Herbert Jr. desabafou sobre a morte da mãe em entrevista ao Fantástico Músico. Comentou sobre a sua relação com a artista, que sempre teve uma agenda lotada por conta dos trabalhos na televisão e no teatro. Ele falou assim, eu fiz uma homenagem a ela no dia das mães, dizendo justamente isso. Minha mãe não me acordava para ir à escola, não fazia café da manhã, não almoçava comigo. Mas, enquanto isso, eu crescia feliz. Foi com esse exemplo de grandeza, de dedicação, de profissionalismo, de paixão que eu cresci, declarou ele. O compositor ainda reforçou seus sentimentos de gratidão por ter sido criado por Eva. Eu sou um cara muito privilegiado por ter essa mãe ao meu lado. Linda, né? Olha só. Nada melhor do que a gente fazer essa avaliação, né? É, exatamente. Quando uma pessoa se vai e você só tem agradecimento a fazer, não tem nenhum tipo de, né? Exatamente. De mágoa, de arrependimento. Que coisa bonita isso que ele escreveu. Que mulher linda. E olha, que dia, não? Nossa, que final de semana pesado, né? E ainda para finalizar, a gente vem com uma notícia de um falecimento também muito repentino, absolutamente precoce. É, inexplicável. E ainda inexplicável, né, Leão? Olha, a Polícia Civil investiga a morte do funkeiro Kevin, nascimento bueno de 23 anos, conhecido como MC Kevin. Ele morreu na noite de ontem, depois de cair do quinto andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca. Muita gente noticiou apressadamente que foi do décimo primeiro. Mas foi do quinto, né? Foi do quinto andar, na verdade. Até porque deu até uma certa possibilidade de socorrer. Se fosse do décimo primeiro, não teria a menor chance. Exatamente, né? Um hotel na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A informação sobre a morte foi confirmada em nota pela Secretaria de Saúde do Rio. De acordo com informações preliminares passadas pela Polícia Militar, o funkeiro teria tentado pular da varanda do quarto para a piscina e teria batido com a cabeça na borda dessa piscina. A esposa de MC Kevin, a advogada Deolane Bezerra, amigos e a equipe de produção que trabalhava com o funkeiro, prestaram depoimentos na madrugada, né? A polícia segue com as investigações. Quer dizer, é uma coisa, além de tudo, né? Da perda em si, é uma coisa incompreensível, né? É, quer dizer que foi... ele quis pular isso? Foi uma tentativa de chegar à piscina? Essa informação eu não tinha lido. É, exatamente. Não tinha lido ainda. Quer dizer, coisa insana, né? Que coisa estranha. Por que ele quis pular do quinto andar numa piscina, né? Meu Deus. Seria, de qualquer forma, se fosse na água, seria já perigoso e com certeza uma pancada muito forte, né? Dessa altura você cair numa piscina. No chão, obviamente, fatal. Por que alguém faz isso? Um rapaz de 23 anos, quer dizer, muito triste, né? Muito triste. Com uma carreira em, assim... Em ascensão, né? Em ascensão, né? Muito triste. Nosso sentimento, a família, aos amigos dessas pessoas que, sem dúvida nenhuma, faram falta, né? Foi um fim de semana realmente muito difícil, muito pesado, em tempos em que a gente realmente está vivendo notícias muito tristes e situações para a gente superar a todos os dias, né? Então, fica aqui os nossos votos de muita resiliência para todas as pessoas sempre, né, Leãozinho? Com certeza. Agora, assuntos mais levezinhos, né, Leão? Exatamente. Não tem bomba aí também para a gente conversar. É, tem. Você trouxe, tem, né? Tem umas coisas fortes. Ai, meu Deus do céu. Prepara a bomba, Galdino. Mas, olha só, vamos começar dando os parabéns. Hoje, o galã Duda Nagli está aniversariando, querido, né? A Nicole Puzzi, linda, também está aniversariando. O novelista Vicente Cesso, meu querido Vicente Cesso, que é pai... Olha a Nicole aí. E o Vicente Cesso, que é pai do Marcos Paulo, né? Ah! E que foi um dos grandes novelistas do Brasil, querido, querido. Ela me convidou, inclusive, para jantar com ele hoje, mas, infelizmente, quando a pandemia não dá, né? Que pena. É um grande beijo para ele. Voltaremos a esses momentos bons com os amigos. E hoje eu peço licença para mandar um beijinho para o meu afilhado. Ah! Que notícia boa! Mateus Borges Ventura. Mateusinho, querido, que tímido. Mas ele fala assim, ó, manda bem bonitinho um beijo para mim. Fazendo 17 anos. A gente não é tão tímido assim. Achei que ele fosse tímido daqueles assim, nem fala meu nome. Não, não. 17 já, Leão? 17 anos. De Mateusinho não tem mais nada, né? Eu conheci como Mateusinho. É, eu tenho como filho, né? Porque, claro que o pai dele morre de ciúme. Mas é meu querido, né? Parabéns, querido. Muita saúde. Coisa linda. Olha só, a cantora assume namoro com o empresário milionário de 23 aninhos. Perla. Perla, a funkeira, né? Com dois L's. Está de namorado novo. A cantora, de 32 anos, assumiu publicamente, nesse sábado, o relacionamento com o empresário milionário Patrick Abraão, né? De 23 anos. O meu coração se entregou, não tem jeito. Tudo é perfeito se estou com você o tempo inteiro. Só penso em te fazer feliz. Escreveu a cantora no Instagram ao anunciar o novo romance, né? Dono de uma empresa de criptoativos, investimentos virtuais, com afiliadas em mais de 90 países. O jovem de Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, vem de uma família humilde e ganhou o seu primeiro milhão agora, recentemente, aos 21 anos. E agora já está com 23, já está mais rico ainda. Uau! Então, ela está feliz. Parece que o ex dela já andou aí falando mal e não sei o quê, já se pronunciou, porque está com dor de cotovelo. Mas que seja feliz enquanto durar o amor. Sejam felizes enquanto durar o amor, né? E que legal, né? Quando um jovem tem essa veia empreendedora, né? E é um fazedor de dinheiro. Tem gente que vem com esse dom, né? Sabe, né? Fazer isso. Ai, como eu queria. A gente não passou nessa fila. Mas também não podemos reclamar. Está tudo bem. Graças a Deus. Adoro que eu faça muito feliz. Está tudo super bem. E olha, Juliette Celtomelo, chipados. Olha que engraçado. O ator Celtomelo diz que a live da Juliette foi a única que assistiu inteira. Carisma e simplicidade. Demais. Entrou dez vezes na fila do carisma e da simplicidade, ele disse, né? Vai com fé na estrada. E ela, quando percebeu que ele estava na sua audiência, disse, Celtomelo, a voz mais gostosa que já ouvi. Muito obrigada pelo apoio. Um homem extremamente inteligente, politizado, gostoso. Ela escreveu isso? É. Nossa, está rolando um crush. Porque, ó, fiquei sabendo que ele o tempo todo no BBB falava dela, altas declarações, ficou lá meio que stalkeando tudo que ela fazia no BBB. Será que rolou um platonismo? Será que mexeu com os hormônios dele? Já, mas isso não tem a menor dúvida. Agora eu sabia se vai, né? É, será possível esse romance? Vai rolar uma aproximação física, né? Já pensou? Então, ele e o irmão, o Danton, né? São dois queridos, né? Já joguei futebol com eles. Duas vozes lindas. Então, são dois. Jogou futebol com eles? É um negócio que eu fazia, que eu era juiz. Eu ia todo de cor de rosa, até com a pita cor de rosa. E dublava. Você tem foto ou imagem disso? Precisamos. Era só com os galãs da Globo, entendeu? Que demais, Leão. Olha, que coisa. Acho que eu não tenho, não lembro se eu tenho foto disso. Ai, que legal. Mas era uma maravilha. E o juiz estava do lado. E eu dublava, porque eu não sabia nada de futebol. Então, ele falava, ergue o braço, Joguinha. Era um juiz maravilhoso. Famosa. Então, a gente ia numa van, todo mundo junto. Então, conversava. Que legal. Deve ser divertidíssimo. Muito bom. Que clima legal. Muito legal. Que bacana. Bom, eu, Chippo. Eu, Chippo, esse casal. Também, Chippo. Chippo muito. Nossa. Adoro Juliette. Como é que pode ficar? Sei lá, Céu, Ju. Céu, Ju. Não, não. Vamos pensar em alguma coisa melhor. E olha, eu acho que nós estávamos certos no nosso julgamento aqui, de certa forma. Porque a gente acaba julgando um pouquinho, né? O que a gente julgou e me conta. Eu acho que a gente estava certo. Tem uma dica aqui. E aí, me conta esse babado da família Medina. Mostrando que a sua treta familiar é só com a mãe, Dona Simone e com o padrasto Charles, o Gabriel Medina postou ali, era aniversário da irmã dele, da Sofia, e a Dona Simone disse que ele não dava bola nem para a irmã. Que ele tinha brigado até com a irmã. Até com a irmã, que não falava com a irmã. É mentira, então? Ah, ele mandou um recado fofíssimo aqui para a irmã, né? Completou 16 anos, ele botou a foto dela, aliás, várias fotos, né? Não é uma coisa assim, botou uma foto, ele botou várias fotos dela em vários momentos. Gente, mas a irmã dele é a cara dele! De cabelo comprido! Exatamente. E aí, depois, ele botou assim, olha, ela completou 16 anos, né? Então, ele botou esse texto carinhoso. A mãe havia dito, numa entrevista, que ele tinha se afastado até dela, né? É. Então, você vê o que ele fez para mostrar que não se afastou dela, né? Que está preocupado, que lembrou que era aniversário, teve esse trabalho de colocar as fotos todas, né? E ainda esse texto bonito, né? Eu faria isso se tivesse brigado com a irmã, concorda? Que eu acho, né? Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. E eu acho muito, não sei como é que ele está, assim, porque eu não estou acompanhando tão de perto, mas eu acho que nos stories, no Instagram, ele não fica falando ou tentando justificar tudo o que está acontecendo, explicando, queimando o filme da mãe, ele não está fazendo nada disso. Nada, então, em nenhum momento ele faz isso, né? Ela foi bem agressiva, né? Então, acho que tem... E aí, ele fica dando pistas, né? Com essas atitudes de que realmente a mãe está metendo os pés pelas mãos aí. Sem falar, né? E sem partir para o ataque, né? Exatamente. Gente, mas olha a cara da irmã dele, é igual. Muito, né? Falta o bigodinho. E diz que ela é uma grande promessa do esporte também. Ah, é? Ela também surfa? Então, não sei se é no surf, acho que é, né? Deve ser, né? Porque a família toda, né? O quadraço, tudo, né? E olha, Pocah, deixa as redes sociais após se decepcionar com os amigos. A cantora Pocah decidiu tomar aí uma atitude radical, viu? A funkeira, que já demonstrou o quanto tem sido difícil lidar com algumas situações, né? Desde que ela deixou o BBB21, anunciou que vai dar uma pausa em seu perfil no Twitter. Ela falou assim, eu acho que eu vou dar um tempinho disso aqui. Não estou bem, não. Então, escreveu ela sem revelar o motivo, né? A mensagem da cantora rendeu apoio. A gente te adora, disse o humorista Rafael Portugal, que é uma graça, né? A decisão de Pocah veio dias após ela revelar que estava decepcionada com os amigos. Por conta disso, ela fez questão de deixar de seguir essas pessoas em seu perfil, lá do Instagram também. A artista explicou que se surpreendeu com algumas atitudes de amigos. É uma coisa meio misteriosa, ela não explicou, mas deve ter sido alguma coisa que magoou muito para poder, né? Tomar uma atitude dessa, né? Uma atitude dessa, porque ela não... Eles vivem disso, né? Exato. De certa forma, né? Então, acho estranho. Vamos ver, vamos aguardar aí novidades. Eu sempre estou com a impressão de que nesses tempos que a gente está vivendo, quanto maior a exposição, maior o tamanho da pedra que vem na sua direção, né? Então, assim, eu fico até me perguntando se algumas pessoas que fizeram BBB dessa vez não se arrependeram mesmo se não voltassem no tempo. Exatamente. Não teriam feito. É. Porque foi um revés muito grande na vida, não só na carreira, mas na vida pessoal dessas pessoas. É. E aí ficou essa coisa entre a euforia de ter ganho esse monte de seguidor e a notoriedade no Brasil inteiro e esse monte de gente detonando e... Detonando também. Eu sou adepto do não me importar, né? Fale, pode falar e tal. É, mas é um longo trabalho até você chegar. Você tem uma maturidade já, né? Exatamente. Você tem que ter um... Porque há críticas e críticas. Há críticas que você leva a sério e cresce a partir delas. E há coisas que você vê que é bobagem, então você nem... Né? Tá. Ok, então. Leãozinho, você ficou com aquela frase enigmática? Conta rapidinho, a gente tem um minuto. Pois é, olha... Gil, como é que tem sua Fiuk? Sabe aquela história de caixinha de perguntas, né? Nas redes sociais? Pois é, o Fiuk entrou lá e aí perguntaram sobre a Juliette. Ele falou que a história deles vai ser pra sempre, que foi maravilhosa. Mas falou assim, tô com saudade do Gil, meu Gilzinho. Aliás, o Gil, que é o chipado deles, vai ficar pra sempre. Meu amor, Gilzinho do Vigor, meu amado, te amo, saudades. Oh, que bonitinho. Olha a amizade que eles vão levar pra sempre, que fofo, né? Pra sempre, bonito, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ah, que feliz. Bom, gente, terminamos por hoje. Obrigada pela sua companhia. Foi sempre uma delícia ter você aqui. Sempre é uma delícia. Amanhã vai ser melhor, com toda certeza. E aí a gente continua com o Leão no Instagram também. Arroba Regenitapes e arroba LeãoLoboTV. Não é, meu amor? É isso aí. Beijos, dignidade já. Até amanhã. Que você tenha um lindo dia, uma ótima semana. Que tá só começando e cheia de esperança de dias melhores. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.